Salve galera! Começando vídeo novo! Seja bem-vindo aí você que tá chegando aqui agora através das redes sociais, né? Se você viu a gente lá no Podpá, né? Em algum corte ou no podcast ao vivo, seja bem-vindo! Aqui é entretenimento pra família brasileira. Vai que eu tô do lado aqui, ó, do cemitério. Um dia todos nós moraremos nesse local, que demore muitos anos. Tô indo buscar a minha avó hoje de manhã, cara. Nossa, acordei seis horas da manhã hoje pra ir buscar a minha avó, né? Que ela ia vir no ortopedista. Aí eu acordei seis horas, liguei pro meu pai, que ele falou que era cedo a consulta dela. Aí liguei pro meu pai, tipo, já tinha, mano, me arrumado, tomado café, tava pronto pra ir pra casa do meu pai. E meu pai falou, não, cara, a consulta dela é só nove e meia da manhã e eu confundi. Falei, fila da mãe! Aí já fiquei de pé, já. Aí depois a gente foi buscar ela. Nossa, ela mora numa casa, galera, que tem uma escada gigantesca. A gente teve que subir, descer com a cadeira de roda. E agora a gente vai subir com ela na cadeira de roda. Nossa, é mó... Dá mó dó, cara, mó veinha. Então eu vou pegar ela aqui agora, minha avózinha. Cadê? Vamos lá. Chegou aqui, ó. Vamos lá pegar a veinha. Deixar eu buscar o Nelson ligado aqui. Maior de bolinha. Bolinha amarela, né? Pega essa... Essa bota, né, minha? Esqueira de barra. Deixa eu encostar aqui pra ela ficar meio. Vamos tirar o negócio pra ela apoiar com o pé bom. Peraí. Poxa só um pouquinho essa cadeira. Deixa eu entrar aqui. Chão, bota ela bem assim reta aqui, a cadeira. Aí. Não é pra mim. Aí. Tem que tirar o travesseirinho pra avisar pro chão. Não é, mãe? Não tem problema. Foi em casa? Foi tomar café. Agora, senhora, ó. Se agarre em mim aqui, mamãe. Se agarre em mim. Se agarre em mim, ligue isso aqui. Vem aqui. Se agarre em mim. Se agarre em mim, é um cabal deiresse, né? Gente. Se agarre aqui que eu levo assim. Vai. Só ajuda um pouquinho, vai. Pega no sovaco. Só ajuda um pouquinho, vai. O que eu faço agora? Calma aí, calma aí. Meu Deus. Segura, velho. Segura. Segura, pião. Vai, vai, vai. Vai sentando. Vai travar a coluna do meu pai. Meu pai já fica no médico. Calma, calma. Puxa, já. É problema de junta. Pega o travesseiro. Calma aí, mãe, que eu vou ajeitar assim, ó. Pera aí. Agarre em mim e se ajeita aqui, ó. Pode agarrar no pescoço. Calma no braço dele, cara. Vamos. Deixa eu botar. Dá. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Deixa eu botar o cinto. Já esqueci. Tá bom? É, não, aí. Não, não. Pode tirar, sim. Aí. Bora. para Chico é um desespero cara pela comida, pelo amor de Deus se você não parar eu não dou para ou não? pera aí, pera aí deixa eu botar, depois você pega, calma nossa olha como ele comia galera, Chico olha lá, olha a Mel comendo junto com o Chico olha a Mel é a comida do Chico olha a sua aqui comprou um sacão galera, olha o tamanho do saco de ração 25 kg aí Melzinha olha a sua ração aqui, vem deixa deixa o Chico aí rapaz vai olha lá, olha a sua olha lá, seu pai vai pôr olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui come é, ela ficou toda animada olha aqui oh, gostoso come aí come hum, que é a do gato come a sua aí rapaz galera, eu preciso vir aqui dar um grauzinho na piscina ela está com a cor boa ainda mas já deu uma esverdeadinha de leve só aí hoje eu vou vou vir dar um grau aliás eu vou desligar ela para dar uma baixada e depois eu venho só para dar uma aspirada missão cumprida véinha hoje foi para o hospital já está com o ossinho colado olha rapaziada eu não consegui dormir ontem à noite porque nós tínhamos que levar minha mãe no médico hoje está com o Carine cansado e a consulta passada eu me perdi nos movimentos que era um amigo meu que ia esperei a última hora o João também não conseguiu nós ir porque depois não dava mais tempo mas hoje nós foi cedo e aconteceu tudo de bom aconteceu e agora é só agradecer para Deus para o Pai do Céu e o João que fez a correria com nós show é nós aí agora a gente vai comprar um andadorzinho para ela porque o médico falou o pé dela está bem vermelho por causa da circulação aí o médico falou para a gente comprar um andador ela começou a dar uns passinhos lá e aí já vai voltar a circulação colocando é colocando um pezinho no chão e aí vai dar certo mas já foi né a passo pior é a passo pensa numa velhinha brava que aguenta o tranco noventa e quatro pai noventa e quatro anos quebrou o pé recuperou e já está brigando querendo já fazer as coisas ela vai franzir aqui na chácara comigo e vocês vão conhecer ela em vários vídeos se Deus quiser a gente está chamando ela para vir para cá mas deixa eu dar mais uma melhorada porque aí nós traz ela e ela fica aqui uns dias para dar uma desparecida bora galera a desligada na bomba aqui vou em casa almoçar e eu volto a fazer isso aqui o que é isso Isa? estão batendo na sua parede vamos ver o que está acontecendo Isa o que está acontecendo aí? certinho pode furar todos rendinha no quartinho peraí vem para cá porque a Isa tem medo do barulho linda vamos furar a parede aqui furar lá para colocar a rede para a Isa porque o inverno está chegando outono chegou já com frio e ali fora venta demais e a bichinha gosta da rede coloca aí já coloca o de cima e o do canto de cá para começar a desligar mas você pode botar os quatro já uma vez enquanto está acordado depois fica mais fácil mesmo que tenha um pouco torto não vai ter falta vai logo galera que eu já estou com sono vou estrear agora vai estrear vou fala já vou estrear olha a flexibilidade do jovem olha o que seu pai está fazendo aí com o vô é você dá trabalho viu não dá nada tem nada deixe apenas o começo fala com o vô vai riscar a parede vai? tá bom e fala assim reivindica quero minha rede quero minha rede quero minha rede essa aqui fica aqui galera essa aqui vai continuar aqui para de dia gostosinho quando tiver calor a gente fica aqui e vamos colocar o mal no quarto dela porque ó o tempo já está com soninho já é horário de dormir já vamos estrear a rede fala nana para a galera ver nana 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 aqui com a mãe nana nana neném neném tem que dormir não quer não quer não quer conta para a mãe o que você quer fala você quer o que celular você quer celular menina hum já está instalado aqui hein ó que very good depois nossa vamos choque depois eu vou pintar de branco depois eu pinto de branco aí onde que está vai dar certinho com a rede é se não der dá nem curto a corda acerta a corda acerta com as ferramentas especiais do vovô deu certo é olha lá sua rede seu quarto olha lá a Isabela olha a rede porque a Isa está deitada aqui não tem vento não tem chuva você viu é você está vendo o vovô gosta de você está vendo ela adora o vovô é o vovô faz tudo de bom para ele olha aqui olha as folhetas e o jo lá oh papai deixa eu fazer também o vovô eu vou tocar o trito eu vou tocar o trito eu vou tocar eu apertei deu o trito apertou ele não apertou tanto foi isso mas que ela está meio seguro né foi o pai filha não foi o vovô tem que arrumar agora aqui vou arrumar se você fica claro o que você quer quer papai gente ela está um grude com o João que já está incrível é um grude com o pai ela está fazendo um negócio aqui para você deixa eu apertar o que você quer o que você acompanha ela quer sair aqui do meu colo agora sim olha lá olha meus amor lá está toda dengosa querendo me ver ela olha e voltou agora sim nossa gente vai entrar agora é outono vai entrar o inverno olha que inverno e chega assim está friozinho está chovendo até eu vou dormir gostoso desligar aqui também nossa ficou escuro melhor ainda para lá dormir quer que feche ali tudo nossa não pode deixar ver Lisa sabe quem sabe quem veio visitar nós sabe quem veio visitar nós o titio titio chegou dos Estados Unidos seu titio viajador chegou dos Estados Unidos o Dudu galera veio visitar nós na real ele chegou faz dois dias resolveu os negócios dele e agora veio ver nós bora abrir para o titio pega ele aqui olha isso galera olha aqui olha de pé gente ela está muito na fruteira querendo comer galera come demais ela destroce todas as bananas olha o presente da Nelly como você está mano olha a bolsinha dele BH ninguém 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 olha olha que ela acabou de ganhar nossa que lindo olha olha que isso está ganhando gente olha caraca isso olha seu Deus você vai ficar muito hype filha que te deu que lindo olha caraca mano olha a zorba caraca bicho acho que vai dar é uma camiseta caraca você não olhou na hora para comprar não o tamanho mano é uma doideira os bagulhos o Dudu comprou um pack de cueca mano olha o tamanho que vem as cueca parece uma calçola aí sim agradece o tio fala obrigado o Disney trouxe umas bateria de GoPro GoPro 10 mano está ligado vou pegar uma para pescar dólar está caro né rapaziada não dá para ficar trazendo muita lembrancinha lembrancinha cara para a Helena trouxe como como chaveiro 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 da Elaine com o nome da Elaine tinha ver que massa a Elaine foi só um chaveirinho pelo menos lembrou né meu valeu que louça que lindo só que é esse aqui é da Apple esse aí é um milhão de dólares é aquele que você sincroniza e você põe no bagulho e se você esquecer ele apita ou a chave é tipo um rastreador mas nossa é aquele rastreador da Apple você não está ligado esse é o bravo não é um adesivo isso aqui não é um rastreador você configura no seu celular e aí se você perder a carteira alguma coisa nossa valeu esse seu presente já me ofereceram dinheiro neles já eu vim esse bagulho é muito louco é a chaveirinha de New York City nossa valeu caraca chaveirinho da Elaine e sim o chaveiro é o chaveiro que da hora a Elaine agora vai querer mais esse é o problema galera a Elaine falou que vai usar o rastreador dela em mim vai pôr uma coleira em mim com rastreador vocês acreditam filha da mãe vou colocar um piercing vai usar em mim cara você é desconfiado assim só com isso bonito não não buscar carlinhos foi pra América agora América deixou marcas em carlinhos até aqui não sei que ela tá mais gordinha não conectou não conectou mas caraca esse tênis é bonito galera championzinho esse aqui daqui a pouco ela usa não usa bonito esse tênis hein amor o pequenininho assim requer mais luz tava escrito precisa da câmera ó lá já começou a apontar pro quarto caraca o bagulho aponta onde tá meu você vai andando ele já vai diminuindo uns metros do bagulho ô louco mano não quero que você põe em mim não amor não fiz vai ver vou colocar saindo vou pôr tá dormindo você vai nem perceber ó caraca preciso de um desse pra colocar na minha carteira na minha chave você precisa de tudo né João Paulo João Paulo perde tudo você ganhou dois na moral esse aqui tem que ter um cinco desse tem isso é legal pra caramba e a bateria como que é daqui um ano troca bateria tipo de relógio aí vai na época ah é de relógio não sei o que que é isso só tem uma bateria de relógio bagulho do louco né mano o que que é o bagulho mano se é legal ir pra Amazônia se me percolar você me acha que da hora valeu obrigado nossa adorei fala e aí e aí e aí e aí e aí